Eu quero um grande abraço, eu quero um grande sorriso E tudo que eu preciso é de um grande amigo e sei que tenho você Pra realizar meu sonho, pra fazer minha vida muito mais feliz Mais feliz, eu sei que todo dia é um grande dia na Grande Bahia Todo dia é um grande dia na Grande Bahia Todo dia é um grande dia na Grande Bahia Bom dia pra você que acompanha a programação da Bande Bahia É com imagens aqui da Grande Bahia, a maior revenda Chevrolet do Brasil Que a gente abre o programa Consórcio Grande Bahia Onde você vai começar a programar a compra do seu carro Zero, seminovo, nacional, importado, não importa O que importa é que seja um Chevrolet O telefone já está no rodapé do seu vídeo 32065110 É o número que você tem que discar para começar a programação do seu carro Hoje e agora Se você quer um bom motivo pra você começar a fazer isso Temos todo sábado, como você já sabe, o nosso feirão de consórcio Onde você começa a programar a compra do seu carro ou a troca dele Sem taxas de taxas de juros Quer um bom motivo pra você ficar ligadinho? Eu vou te mostrar vários carros Zero e seminovo Com parcelas irresistíveis Não perca tempo e se ligue no bordão Acelere, aperte o pé Pois o seu novo carro será um Chevrolet Muito bom dia, Bahia! Eu quero um grande abraço Eu quero um grande abraço Eu quero um grande sorriso Eu quero um grande sorriso E tudo que eu preciso é de um grande amigo E sei que tenho você Chegou a hora Pra realizar meu sonho Pra fazer minha vida Muito mais feliz Mais feliz Eu sei que todo dia é um grande dia Na Grande Bahia Eu pedi que você acelerasse e apertasse o pé Seu novo carro será um Chevrolet É isso mesmo O telefone já está no rodapé do seu vídeo Disca agora 3206-5110 Por quê? Porque você vai começar a programação do seu carro Zero quilômetro ele será um Chevrolet E totalmente sem juros Através do Consórcio Nacional Chevrolet Eu repito sempre pra você E toda semana a gente está fazendo Todo sábado O Feirão do Consórcio O Feirão do Consórcio Nacional Chevrolet Onde você vai começar a programar A compra do seu carro Ou trocar o seu carro Através do Consórcio Nacional Chevrolet Um consórcio de fábrica Que não tem intermediários E faz preço barato pra você Pois a sua satisfação É muito mais do que a nossa obrigação É a nossa obrigação e meio É isso mesmo Faz o quê? Disca agora 3206-5110 Eu peço agora que por favor Freezing esta S10 E vocês estão vendo imagem na casa de vocês Como essa S10 é bacana Olha as imagens dessa S10 Olha o comportamento dela na estrada Olha o comportamento dela Como você vê o novo design dessa S10 Ela também pode ser um utilitário Um carro forte Um carro campeoníssimo De a sua própria marca E ele é um Chevrolet Você quer saber mais um bom motivo Pra você adquirir hoje Essa S10? Eu estou aqui do lado dela Da Jussara Venha para mim Você que viu imagens da S10 Agora você está comigo E com a Jussara Aqui Bom dia Jussara Bom dia a todos Bom dia Bom dia Agora freeze nesta parcela Raimundinho Freeze Que a partir de 964 reais mensais Vocês que estão nos vendo aí Vão começar a programação Da compra da sua S10 O que é que está faltando Para você ligar no 3206-5110 Agora Jussara Explique para eles Que nos assistem Qual é a burocracia O que é que você vai exigir Para que eles comecem A programação da compra Dessa S10 Hoje Não há burocracia Consórcio Não existe burocracia É a identidade CPF O endereço E o valor da primeira parcela Que por incrível que pareça Ela custa 964 reais Apenas Uma máquina Vamos dizer Uma máquina Exatamente Uma máquina linda Um novo design Você pode levar Para sua casa Começar a programação Hoje Para que adquirir A sua S10 Com parcelas A partir de 964 reais Mensais O que é que você está fazendo Que ainda não discou 3206-5110 Você inicia a programação Da compra da sua S10 Totalmente sem juros E como a Jussara falou Não tem muitas burocracias não Apenas RGCPF O seu endereço Primeira parcela Já está na programação Para Totalmente sem juros Para começar a adquirir A sua S10 Através do consórcio Nacional Chevrolet Mas tem mais uma coisa bacana Tem um sorteio De 15 mil reais semanais Não é isso Jussara? Toda semana 15 mil reais Para você Aqui te aguardando Além De você pagar De linha De linha aqui na Chevrolet A Chevrolet Esse ano Faz 100 anos E você vai levar o presente Sabe por quê? Porque este Cruze Pode estar na sua garagem Comece a programação Da compra deste Cruze Agora Pelo Consórcio Nacional Chevrolet Você não paga juros Temos o Cruze 1.8 Com parcelas a partir de 1.112 Sem taxa de adesão Sem burocracia E rapidinho Nós vamos na sua visita 3206-5110 Manoel Salles Obrigado Manoel Salles Já te convocou Já se identificou O nome dele é Manoel Salles Quer fazer? Quer começar a programação Do seu Cruze? Faz isso agora 3206-5110 Além de tudo Você ainda concorre A 15 mil reais Semanais 15 mil reais Semanais Vai estar programando A compra do seu Cruze Totalmente sem juros E eu sei que é sem burocracia Conte para eles Manoel Qual é a burocracia? O que é que você vai pedir? Nenhuma Somente a identidade E o CPF Vamos lhe cadastrar E você toda semana Concorre A 15 mil reais Pela Loteria Federal É sério Ligue agora 3206-5110 Que iremos até você Aonde estiver Bacana Você vai Você entra em contato No 3206-5110 Você deixa o seu telefone Os nossos consultores Irão retornar para você E nesse exato momento No momento que ele retornar Ele vai explicar melhor Como é que o seu caso Se insere aqui com a gente Se você por exemplo Tem um carro No valor de 30 mil reais Só quer dar 15 mil de lance A gente analisa Que só basta Você dar 15 mil reais de lance Que pode ser que você Venha a ser contemplado Os outros 15 mil A gente entrega em dinheiro Exatamente Você começa a programação Do seu consórcio Nacional Chevrolet Hoje Em qualquer carro Que eu detalhei Concorre a 15 mil reais Semanais Não paga taxas de juros Ainda pode retirar Ou no sorteio Ou no lance Lembrando sempre Que é consórcio De fábrica Não perde tempo Disca agora 3206-5110 Você disca aí Me enxergarou É só chamar Que eles vão mesmo Estão aqui apostos Ao seu total dispor Entre em contato agora No 3206-5110 E comece a programação Da compra do seu Chevrolet Comece isso agora Aperte as teclas Do seu telefone Eu quero ver você De Chevrolet Ainda esse ano Ainda agora Faz isso 3206-5110 Muito obrigado Manoel Boas vendas pra você Vamos pra cá Remundinho Mostre a amplitude Da Grande Bahia Mostre como É a maior revenda Chevrolet do Brasil Se é a maior revenda Chevrolet do Brasil Ela pode negociar melhor E quando ela negocia melhor Ela baixa preço E quem é que ganha Com isso? Você A sua satisfação É a nossa obrigação Sempre falo isso pra você Nossa obrigação É ver você satisfeito Vamos pra onde? Montana Olha ela aqui Montana Você já tá vendo imagens Aí na sua casa Olha que utilitário Bacana essa Montana Você pode adquirir Essa Montana Hoje Através da programação Do consórcio nacional Chevrolet Você pode adquirir Essa Montana Através do consórcio Nacional Chevrolet Sem taxas de juros Sem muitas burocracias Olha como essa Montana Comporta carga Exatamente Olha como ela pode ser Um utilitário Pra você que tem comércio Se você tem um utilitário De outras marcas Faça o consórcio Dê de lance O seu utilitário E troque por essa Montana Você vai tá fazendo Um excelente negócio E vai tá pagando barato Sabe por quê? Olha quem tá aqui Venha para cá Minha querida Bom dia pra você Dê bom dia pra eles E fale por quanto é que Eles podem começar A programação Dessa Montana Aqui hoje Bom dia Eduardo Bom dia você que tá em casa Pra você adquirir Esta Montana Zero Você tem parcelas A partir de 461 reais É muito fácil É simples Basta você pegar O telefone agora Ligar no 3206-5110 É simples Nós vamos agendar Uma visita com você E vamos Concluir o seu consórcio Então liga agora 3206-5110 E além disso Eduardo O cliente ele ainda pode Ofertar o carro Se ele tem um carro novo Ou semi novo Ele vai poder ofertar O valor do carro dele Como lance Essa parcela de 461 reais Ela ainda pode diminuir O prazo Ou o valor da parcela Então não perca tempo Ligue agora 3206-5110 É isso que ela explicou E eu vou Confirmar pra você No momento que você Oferta o seu lance Você vindo a ser contemplado Você tem a opção ainda De derrubar o preço Desta montana O preço deste consórcio Ou reduzir o prazo Ou reduzir o preço É bom reduzir o preço Porque ela adequa melhor No seu orçamento Fica mais flexível É bacana essa informação Aqui da Gilmara Repete o telefone 3206-5110 Ah, esqueci Com o sucesso do feirão A gente está no terceiro feirão Agora Chevrolet Participando dos 100 anos Da Chevrolet Ainda essa semana Nós temos uma premiação No valor de 15 mil reais Você vai concorrer A uma premiação No valor de 15 mil reais Toda semana Mas só vale Se você ligar agora 3206-5110 Ok, convocado Excelente dicção Está aqui Está esperando você Discar 3206-5110 Mas não perde tempo não Disca agora Você concorre A 15 mil reais semanais E você começa A programação Da compra do seu Chevrolet O Chevrolet Está fazendo 100 anos O presente é seu Quer comprar o seu Chevrolet Quer fazer a programação Da compra do seu Chevrolet Faz agora 3206-5110 Não tem taxas de juros Não tem muitas burocracias E lógico A sua satisfação É nossa obrigação E faremos isso Hoje Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eles vão mesmo Estão aqui 3206-5110 Eu chego no Celta Olha o Celta aqui Bacana Você está vendo imagem do Celta Esse campeoníssimo de vendas Olha o painel desse Celta Olha o volante Olha todo o desempenho dele Na estrada É muito bacana Você adquirir Começar a programação Da aquisição do seu Celta Mas comece agora Discando No 3206-5110 É muito bom Você que está fazendo A minha audiência Quer Celta Quer trocar de carro Quer que seja um Celta Faça a programação Agora Você pode ofertar O seu carro Como lance Adquirir-se Celta Através do Consórcio Nacional Chevrolet Consórcio de fábrica Sem intermediários E aqui pela Grande Bahia Lógico A maior revenda Chevrolet Do Brasil E olha quem está aqui Do meu lado Ariane Menezes A nossa faladeira Ariane Menezes Faz o seguinte Eu vou deixar por sua conta Convoque-os agora Fala aí agora Bom dia Chegou a sua vez De adquirir o nosso consórcio Grande Bahia Nosso consórcio Que mais uma vez Estamos aqui Para lhe convidar Não deixe para depois Essa é a sua grande oportunidade A parcela do Celta Fale para eles agora Eu seguro O Celta Com parcelas A partir de 368 Carro novo Sem juros Só aqui na Grande Bahia Ligue agora Para o 3206-5110 Não perca essa oportunidade Ligue agora E me procure Ariane Menezes Eu vou até você 15 mil Do Todo sábado Você concorre a 15 mil Não perca essa oportunidade Ligue para onde? 3206-5110 Mais mil reais semanais Todo sábado E a parcelinha? 368 A partir de 368 Ele começa a programação Da compra do Celta dele Agora mesmo Vem agora Não perca tempo Venha na Grande Bahia Paralela Pronto Boas vendas para você Ariane Menezes Você está convocada Ariane já convocou Você fala pra caramba Fala mais que eu 3206-5110 Boas vendas para você Ariane Que a Celta Começa a programação agora Está procurando o Celta 3206-5110 Você viu as imagens aí A convocação Da Ariane Menezes A parcela é barata Não tem taxas de juros Não tem muitas burocracias E aí O que é que você tem que fazer? Discar agora 3206-5110 Você disca aí Eles Me chama que eu vou Eles vão até você É um me chama que eu vou É só discar 3206-5110 Eu chego agora no Prisma Você já está vendo imagens Do seu Prisma aí Tá? Um Prisma bacana Tem quatro portas O desempenho desse Prisma Na estrada O painel Deste Prisma Dê uma olhada Em todo o bom acabamento Desse carro Da nossa Chevrolet A Chevrolet está fazendo 100 anos Você quer comprar um carro Chevrolet? Você quer trocar um carro? Faz isso agora Através da programação Do Consórcio Nacional Chevrolet Você pode adquirir este Prisma Que você está vendo As imagens aí na sua casa Mas faz isso agora Discando no 3206-5110 No 3206-5110 Você entra em contato Os nossos consultores Vão anotar o seu telefone Vão retornar para você E vão explicar Como é que você começa A aquisição do seu Prisma Ou qualquer outro veículo Mas as imagens que vocês estão vendo agora É do Prisma Esse Prisma bacana Quatro portas Um desempenho muito legal na estrada Um painel ímpar Um acabamento perfeito E pode ser seu Leve-o para a sua garagem Comece a programação Da compra do seu Prisma Agora Discando 3206-5110 Eu sei que você está curioso Para saber por quanto Qual é o valor da parcela deste Prisma Olha quem está aqui Elaine Venha para cá Elaine Um grande abraço para você Elaine, bom dia para você Bom dia Dê bom dia a eles Bom dia Bacana Elaine já deu bom dia para vocês Agora vamos dizer quanto custa A partir de 448 reais mensais É isso mesmo Elaine? Isso mesmo 448 Vem para cá agora Tem que ser agora Ligue agora Por 32 065110 Você está vendo o valor da parcela Que você pode começar a programação Do seu Prisma A compra do seu Prisma Chevrolet Hoje 448 reais mensais Elaine, muito bom dia Dê bom dia a eles também Por 448 reais mensais Eles já podem começar a programação Do Prisma Exatamente 448 Mas tem que ser agora Vem agora Bacana 32065110 Ou você pode vir aqui na Grande Bahia Que fica na paralela Mas diz-se antes 32065110 Elaine, me explica uma coisa Como é a burocracia Para eles que querem começar a programação Da compra do Prisma Ou qualquer outro veículo Que eu detalhei aqui Eu quero saber por quanto É que Quanto a gente já sabe 448 reais mensais E a burocracia me conte Identidade CPF E o valor da primeira parcela É muito fácil gente Vem agora Tem que ser agora Ligue agora Bacana Liga agora 32065110 Repito para você Que não tem taxas de juros aqui não Tá bom Respeitamos o seu bolso Respeitamos o seu investimento A Chevrolet está fazendo 100 anos Esse ano O presente é todo seu Você pode começar a programação Do seu Prisma Por 448 reais A partir de 448 reais mensais Não tem juros Não tem muita burocracia Como a Elaine falou Apenas RG, CPF E a primeira parcela E o que mais É só discar 32065110 Ainda tem um sorteio De 15 mil reais semanais É vantagem por cima de vantagem É o feirão de consórcio Todo sábado A gente vai desembarcar Na sua televisão Antes de qualquer coisa Muito obrigado por entrar Na sua casa Mas é pra levar Uma boa notícia É pra sempre dar Uma boa notícia Pra você O que? Adquirir um carro Chevrolet Seja zero Seja zero Seja semi-novo Faça a programação Agora É só discar 32065110 Você discar aí Me chama que é bom Me chama que eles vão Pode discar 32065110 Agora venha para cá Raimundinho Venha para cá Eu chego no Classic Você já está vendo Imagens do seu Classic Você pode adquirir Esse Classic É um outro campeão de vendas Um Classic Sedan É bonito Com acabamento ímpar Olha o painel Deste Classic Você pode fazer Grandes viagens Um carro Para a sua família E ó Extremamente econômico E confortável Esse aqui é um outro Bom motivo Para você ter um Classic É o preço de revenda Exatamente Todos Um carro como um Classic Você comprando ele A desvalorização dele É muito pouco Você está vendo imagens Aí na sua casa É muito pouca A sua desvalorização Qual é a vantagem? No momento que você quiser Trocar o seu carro No momento que você quiser Trocar o seu Classic Você não vai sentir Uma desvalorização muito grande Então sabe o que você faz? Disca 32065110 E inicie a programação Da compra do seu Classic Se você já tem um carro Oferte-o como lance Ligue para cá A gente vai analisar O seu caso Cada cliente é visto aqui Como um cliente especial Eu analiso caso por caso Aqui não é um globo Onde todo mundo Está concorrendo com todo mundo Não é bem assim não Você disca para cá No 32065110 Eu analiso o seu caso Se é caso de grupo em andamento Se é caso de grupo novo Quanto você tem de lance Quais suas últimas médias de lance Sabe por quê? Porque é o momento Que você começa A programação da compra Do seu carro O nosso interesse É vê-lo de carro logo Então comece a fazer Isso agora 32065110 O Classic está aqui A parcela é barata Olha ela aqui Venha para cá É estreante no nosso programa É novata no nosso programa Identifique-se para eles E diga o valor da parcela Gleice Cunha Vem agora Aproveite a parcela Apenas 390 Onde você tem seu carro Zero Um Classic Sedan Ótimo Zero Zero Por apenas 390 reais Apenas Bacana Por apenas A partir de 390 reais Mensais Você começa a programação Da compra do seu Classic Pelo Consórcio Nacional A parcela que você viu aqui 3206-5110 Você está aí no seu sofá Você está esparramado Na sua cama Aonde você estiver Pega o telefone Disca 3206-5110 Você sabe o que eu vou fazer agora? Te mostrei várias opções De carros novos Eu vou lá para o Siga Semi Novos E me siga Me siga que eu vou para o Semi Novos Siga Semi Novos Semi Novos de qualidade Quer começar a programação Da compra do seu carro Semi Novo? Faz isso agora Parcelas a partir de 248 reais Mensais E o telefone já está no rodapé Do seu vídeo 3206-5110 A parcela é barata Não tem burocracia Não tem taxas de juros Mas sabe por que a gente pode fazer isso? Porque nós somos os maiores vendedores De cotas de consórcio No Brasil Você quer que eu prove isso para você? Olha quem manda aqui O Marcos César Venha para cá Marcos César Traga o prêmio Que prova que nós somos Os maiores vendedores De cotas de consórcio Do Brasil Muito obrigado Por você estar aqui Marcos César Meus parabéns para você Por essa conquista Parabéns para a sua equipe E nos conte Como foi receber este prêmio aqui É sempre uma grande emoção É redundante falar isso Mas conte para eles E o convide-os Para que eles possam Fazer parte da família Chevrolet E começar a programação Da compra do seu carro Agradeço não só Ao público baiano Mas também ao público nacional Por nos tornar A maior revenda De consórcio do país Com 2.678 cotas vendidas Quem pode mais Vende mais Assim é a Grande Bahia Assim é o seu grupo Aproveite agora Ligue para o 3206-5110 Com parcelas A partir de R$ 248 R$ 248 Mensagem Você começa a programação Da compra do seu carro Semi-novo É barato? É sim Mas você sabe por quê? A sua satisfação É nossa obrigação E a sua satisfação Reflete aonde? Reflete neste prêmio aqui Somos os maiores Vendedores de cotas De consórcio do Brasil Isso não é pouca coisa Não Nós agradecemos a você Por sempre confiar E discar No 3206-5110 O Marcos César Também fez E falou isso para você Esse é agradecimento Agora é sempre um destaque Não só ser um campeão De vendas Mas a parte burocrática A confiança que nós despejamos Neles que nos assistem E que faz os nossos planos A burocracia É muita Marcos César Como é? Me explique isso Explique isso para eles Na realidade Qualquer pessoa Pode ter uma cota de consórcio É simples É fácil Sem burocracia Sem comprovante de renda Você Camelor Minha amiga Sacoleira Você Empregada doméstica Pode adquirir o seu carro Só é se programar Com parcelas A partir De 248 reais É simples É fácil Só é ligar Comprove 3206-5110 Você disca Chama Eles vão E vão estar sempre fazendo coisa boa Para você Sempre Marcos Muito obrigado Parabéns pelo seu prêmio O prêmio está aqui Vou pegar um pouquinho Ele aqui Deixa eu sentir Um pouco de ser campeão Olha o nosso prêmio Aqui em minhas mãos É sempre bom Estar com prêmios em mãos Esse gostinho de vitória Que é um pouco meu também Afinal faço parte da Grande Bahia também Vamos dar uma olhada Como foi a entrega deste prêmio aqui Agradecendo sempre a você Dá uma olhada na matéria É com grande prazer Que o Consórcio Nacional Chevrolet Entrega agora essa placa Parabenizando o grupo Grande Bahia Pelo excelente resultado em vendas De consórcio no ano de 2011 O grupo que mais vendeu no Brasil 2.678 cotas vendidas Parabéns pelo excelente trabalho realizado Bom dia público baiano Estou aqui de novo Aqui na Grande Bahia É um prazer enorme Estar nessa concessionária tão querida Uma concessionária que Vende uma quantidade expressiva De todos os nossos produtos Uma concessionária líder Chevrolet aqui E mais uma vez eu estou aqui Prestigiando meu amigo Ailson Lino Prestigiando toda a equipe Do Consórcio Nacional Chevrolet Bahia e GMAC Aqui na Grande Bahia Isso porque A gente está aqui dentro Comemorando A entrega de uma placa que Contempla o grupo Como sendo o maior Vendedor de consórcio Nacional Chevrolet Grupo de concessionárias Do Brasil no ano de 2011 Você viu aí a matéria Sobre o prêmio que nós recebemos Somos os maiores vendedores De consórcio do Brasil Qualidade aqui viu 32065110 Faça parte dessa família campeã Olha assim ó Dá uma frisada nessa EcoSport Que pode ser sua Comece a programação Da compra dessa EcoSport Através do consórcio Nacional Chevrolet Que é um bom motivo Parcela é barata Olha quem está aqui Irã Bom dia Irã Aperte a minha mão Dê bom dia a eles E diga a partir de quanto Eles podem começar a programação Do carro semi novo Aqui no consórcio Nacional Chevrolet Parcelas a partir de 248 Estamos aqui mais uma vez Falando pra você De criar seu carro Semi novo Com parcelas a partir de 248 Ligue agora 32065110 Ligue agora Pra aproveitar as oportunidades Ok Está convocado Irã te convocou Viu 32065110 Você pode começar a programação De qualquer carro semi novo Que você está vindo detalhar aqui Parcelas a partir de 248 reais Mensais Não tem taxas de juros Não tem burocracia O que é que você tem que fazer 32065110 Sempre é um grande prazer Receber você aqui E você me receber aí Na sua casa Comece a programação Do seu compra Do seu carro semi novo Agora 32065110 A partir de 248 reais Mensais É barato pra caramba Olha quem está aqui Minha querida Fernanda Dê bom dia a eles Fernanda Bom dia Fale pra eles Qual é a burocracia Que você vai exigir Pra que eles comecem A programação Da compra do seu semi novo Agora Hoje Nesse exato momento Nenhuma burocracia Só basta trazer Identidade CPF Valor da primeira parcela Que já está concorrendo Aos 15 mil reais semanais E ainda continua a promoção Bacana A promoção que ela está falando É dos 15 mil reais semanais Que eu venho falando Durante o programa inteiro Você pode começar A programação Da compra do seu carro Seminovo Agora Com parcelas a partir De 248 reais Mensais Não tem taxas de juros Não tem burocracia É só você discar 3206-5110 Muito obrigado Fernando Boas vendas pra você Muito obrigado Pra você também Que fez a minha audiência Hoje Eu estou me despedindo Aqui Da Grande Bahia Voltando na semana que vem Com mais um Feirão de consórcio Todo sábado é assim Feirão de consórcio E continua Depois que o programa Acaba Você pode continuar discando No 3206-5110 O meu agradecimento também Vai pra toda a família Grande Bahia Porque você sabe Você viu aí a matéria Nós nos tornamos Os maiores vendedores De cotas de consórcio Do Brasil E com certeza Nós fazemos isso Porque você está aí Do outro lado E confia na gente 3206-5110 É o número Que você tem que discar E começar a programação Da compra do seu Chevrolet Agora Não perde tempo Acelere Aperte o pé Pois o seu novo carro Será um Chevrolet Até semana que vem Tchau Eu quero um grande abraço Eu quero um grande abraço Eu quero um grande sorriso Eu quero um grande sorriso E tudo que eu preciso É de um grande amigo E sei que tenho você Chevrolet Pra realizar meu sonho Pra fazer minha vida Muito mais feliz Mais feliz Eu sei que todo dia É um grande dia Na Grande Bahia Todo dia É um grande dia Na Grande Bahia Todo dia É um grande dia Na Grande Bahia